Seu filho merece uma escola com salas tematizadas e espaços internos e externos para brincar, com uma estrutura pensada para o bem-estar da criança. Seu filho merece uma escola que oferece música, educação física, dança, inglês, projeto de intensificação bilingüe e oficinas garatujando de dança contemporânea e mostra de arte. Seu filho merece uma escola com biblioteca diferenciada, recepcionista, sala multiuso, quadra coberta, refeitório, berçário, espaço garden, solário e auditório. Seu filho merece a educação infantil CETREN, que atende crianças de zero a cinco anos, em turno parcial ou integral com almoço na escola. Dê seu filho o que ele merece. A melhor infraestrutura e qualidade de toda a região é na creche e na pré-escola da CETREN. Viva o novo jeito de aprender. Viva a CETREN. Matrículas abertas para dois mil e dezenove. Saiba mais ou agende uma visita pelo fone 3535 4605.